Uma quadrilha que realizou diversos golpes em vários municípios da região, utilizando o PIX agendado, foi presa pela polícia militar. Os suspeitos eram de Passos, Carmo do Rio Claro e Ribeirão Preto. Eles foram identificados enquanto tentavam fazer uma compra em São Sebastião do Paraíso. Dois homens de 35 e 40 anos e uma mulher de 23 circulavam pela região central de Paraíso, tentando aplicar golpes em lojistas da cidade. No golpe do PIX agendado, o criminoso realiza a compra e, no momento do pagamento, faz um agendamento do PIX. Em seguida, ele apresenta o comprovante do suposto pagamento para a vítima. Na sequência, ele cancela a transação, enviando que a empresa afetada fica sem receber o pagamento devido. O proprietário de uma loja de celular na cidade de São Sebastião do Paraíso suspeitou da ação do trio depois que o pagamento por um aparelho de telefone não caiu na conta da empresa. Ao serem informados sobre o fato, integrantes da quadrilha disseram que iriam tomar um lanche e que voltariam minutos mais tarde. Assim que os homens e a mulher saíram, o lojista acionou a polícia. Diante da denúncia, policiais iniciaram as buscas e receberam informações de que o trio havia entrado em um veículo e seguido pela rodovia MGC 491 rumo ao município de Monte Santo de Minas. Policiais da região foram informados e realizaram um circo que culminou na prisão da quadrilha. Vítimas nas cidades de Passos e Itaú de Minas também já foram identificadas. A quadrilha já havia realizado outros golpes em Campestre, Serrania e Bandeira do Sul. Os suspeitos foram presos pelo crime de estelionato.